Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dankinar com mais vídeo de Sanseia. Pessoal, segunda-feira, dia 13 de novembro, mais uma semana siniciano aqui no canal. Conversar com vocês hoje aí a respeito das apostas da competição aqui do Gmail desse mês de novembro. Falar um pouquinho também a respeito do banner dessa semana aqui no Servidor Global. Algumas expectativas ali, algumas novidades previstas para essa quarta-feira aqui no Global também. E os principais destaques também, tanto aqui do Global como também no Servidor Chinês. Teremos aí uma semana gelada, uma semana fria, com destaque aí principal para os dois camos, né? O Camus Sapuri, que chegou para a gente hoje aqui no Sagrados do Global. E com relação ao reparo do Camus de Armadura Divina, que chega nessa quarta para quinta-feira lá no Servidor Chinês. Então já peço para vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha e não se esqueçam de seguir a gente nas nossas lives da Twitch. E aí também o nosso Instagram, os nossos principais links do canal ficam sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Pessoal, sem mais delongas, não chegou 10 da manhã ainda, mas como a gente está tendo esse sistema de manutenção quinzenal, a gente já sabe ali que hoje, às 10 da manhã, daqui a alguns minutinhos, vai sair para vocês ali o anúncio do banner. Dessa quarta-feira agora, dia 15, né? Feriadão para a gente aqui no Brasil. E a gente vai ter aí o retorno, mais uma vez, acho que já é a segunda ou terceira vez que ele volta como banner. Teremos o retorno do principal atacante físico do jogo. Talvez aí um dos lançamentos mais fortes desse ano, de 2023, né? Ele foi lançado lá no começo do ano. Então teremos aí o retorno do banner do Afrodite de Armadura Divina, tá? Um personagem simplesmente divino, né? Como carrega aí a expressão no próprio nome, tá? Muito, mas muito forte. Atacante físico, bruto. Trabalha com sangramento, né? Consegue atingir ali múltiplos alvos, consegue fazer ali múltiplos ataques de acordo com o gasto de energia do seu próprio time e também com o dano que ele vai recebendo ali ao longo da rodada. Então simplesmente aí uma metralhadora ambulante de rosas, né? Muito, mas muito forte. Muito, mas muito agressivo. E sem dúvida nenhuma, um personagem que todos vocês devem ter montado na sua conta aí. Sem nenhum tipo de dúvida, tá? Com certeza, absoluta, né? Então tá aqui pra vocês o nosso guia visual do personagem, né? Os nossos guias aqui, a nossa pasta tá sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Pode montar ele ou 5-1-1-4 pra garantir os sangramentos. Tem o pessoal que gosta de fazer 1-1-5-4 ou 1-1-4-4. Também tá perfeito, né? De verdade mesmo, o ideal seria colocar ele 5-1-5-5. Aí sim, você alcança ali 100% do seu potencial de dano, né? E aí vira aquela metralhadora que a gente gosta tanto ali, principalmente quando dá certo a sua estratégia. E você consegue vencer o seu adversário aí basicamente em uma ou duas rodadas, tá? Então tá aí pra vocês algumas sugestões do nosso guia visual, tá? O Afro deve ficar apenas uma semana, do dia 15 ao dia 22, né? E com certeza, ele é um boneco ali bem recente ainda, foi lançado no começo desse ano. Por enquanto não vai entrar na pool de invocações, tá? Na quarta-feira que vem, dia 22, a gente vai ter ali, já tá confirmado também com 100% de certeza, tá? A gente vai ter o banner do Kamosapuri, né? Então esse sim, chegou nos delos sagrados pra gente hoje. Então vocês já podem aqui testar o personagem, caso vocês queiram, tá? Vou soltar pra vocês ainda hoje, aqui na aba comunidade e também lá no nosso Instagram. Então já segue a gente lá, deixa o coraçãozinho nas nossas postagens, né? A gente vai postar pra vocês o guia visual do personagem, tá? E a gente deve trazer também pra vocês, entre quinta e sexta-feira, alguns testes práticos aqui do personagem. Conversar um pouquinho ali sobre o potencial dele. Se vai encaixar no meta, se não vai encaixar no meta. Se ele vai ser ali algo mais secundário. Quais são as suas principais funções. Então pode ficar tranquilo. A gente vai trazer material exclusivo aí sobre o Kamosapuri. Pra vocês ainda é semana, tá? Mas quem quiser, já pode aqui testar. Ele tá disponível nos duelos sagrados, tá? Pessoal, de novidades também, lá no servidor chinês, o principal destaque ali das notas de atualização é com relação à chegada do reparo do Kamos de Armadura Divina. Então ele foi ali liberado no servidor de teste na semana passada. Já vai chegar agora, quarta e quinta-feira, lá no evento das chaves do Pamir, no servidor chinês, tá? A gente vai lá, quando chegar a atualização pra gente lá na China, e vai testar o personagem, é claro, também nos duelos sagrados, né? Eu acho que o Clever não vai conseguir montar o reparo dele, mas caso ele consiga, a gente traz pra vocês aí também, entre quinta e sexta-feira, materiais práticos ali, analisando o desempenho dessas novidades ali das mecânicas do Kamos de Armadura Divina, agora com seu reparo de armadura, tá? E pessoal, com relação aqui às novidades do Global, expectativas do Global, amanhã saem pra gente as notas de atualização, tá? Mas existe aí praticamente 90, 95% de chance da gente ter como principal destaque o, finalmente aí, né, o retorno tão esperado, tão aguardado do evento da máquina de gacha de flores, tá? Então, ali o Card e o Galvatron fizeram as expectativas dos spoilers, né, dessa próxima semana, de fato, eu até trouxe pra vocês essa informação na semana passada, ali nos arquivos ocultos do jogo, nos arquivos internos do jogo, tinha ali uma linha falando sobre o gacha de flor, tá? Então, vamos, né, claro, não criem muitas expectativas, mas é bem provável aí que o principal destaque dessa próxima quarta-feira seja pra gente o retorno da máquina de gacha de flor, tá? Então, de principais destaques aqui do Global, lá do servidor chinês, é mais ou menos isso, né, então o retorno do banner do Afro Divino, semana que vem o Kamos Sapuri, tá? Hoje, nos Sagrados, Kamos Sapuri disponível, e lá na China, o principal destaque, com certeza vai ser ali com relação ao reparo do Kamos de Armadura Divina, tá? A expectativa de eventos aqui pro Global, o principal deles seria o gacha de flor, tá? E hoje, a gente começa aí aquela semana especial de cobertura completa da competição do Jamiel, então já faço o convite pra vocês aí, vocês que são aqui do YouTube, me sigam lá na Twitch, nas nossas lives, né, na parte da tarde, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai trazer pra vocês a cobertura completa dos jogos do Jamiel Europeu, né, Fakir, Crê Reis, nosso querido IBM7, né, Narutinho também está pilotando uma conta lá no servidor europeu, tá? Então a gente traz a tarde aí a cobertura do servidor europeu, e à noite, né, a partir das 10 horas da noite, a live começa um pouquinho mais cedo, umas 9 horas, mas às 10 da noite, às 22 horas, a gente faz a cobertura completa aqui do Jamiel Global, tá? E aí eu trago pra vocês aqui hoje, tá, os meus palpites, já antecipo pra vocês que façam suas próprias apostas, né, mês passado mesmo, a gente teve uma sequência de palpites terrível, tá? Então tem muita gente que vem aqui, tira sarro da gente, coloca a culpa que perderam os pontos por nossa causa, pessoal, eu só compartilho os meus palpites com vocês apenas por diversão, tá? Eu não levo tão a sério assim, é apenas a minha torcida, o meu palpite, mas eu peço pra vocês que levam mais a sério, né, vocês que querem de fato ganhar bastante ponto, pessoal, façam seus estudos, façam as suas análises, né, e o principal, façam as suas próprias apostas, tá? Não venha aqui encher meu saco não, é porque eu não vou entrar na conta de vocês e fazer aposta, né, na conta de vocês aí, invadindo a sua conta, então cada um faz a sua aposta, tá? Estou apenas compartilhando aqui, apenas por pura diversão, quais são os meus palpites pros jogos de hoje, tá? Muitos vão perguntar, é, muitos vão perguntar, é, Dan, cadê o Dante? Pessoal, o Dante compareceu nas nossas lives da Twitch na semana passada, né, e ele comentou que enquanto não tiver ali dentro do jogo um reparo de personagem muito impactante, um novo personagem que ele acha que vai entrar no meta e jogar o Jamiel, né, logo de imediato, então ele falou que enquanto isso não acontecer, né, no ponto de vista dele, é, pra ele não faz muito sentido ali, é, ficar a semana toda jogando o Jamiel, inclusive final de semana, né, então ele tem outras prioridades, tem outras vontades, então por esse motivo, né, que ele não tá aparecendo aí, é, no Jamiel, é, nesses últimos meses, né, ele foi campeão do Mundial, né, ali o nosso famoso, é, Jamiel Galactic Championship, né, no mês de setembro, é, ganhou o torneio equilibrado, ganhou o torneio supremo, então foi bicampeão, tá, então é bem provável, é, que ele não deva aparecer, é, não vai aparecer aqui hoje, né, no Jamiel de novembro, dezembro, final de ano, festas, viagens, com certeza, é, também não deve aparecer, tá, então o Dante ali, é, fiquem tranquilos, ele não parou de jogar, continua jogando, continua investindo na conta, a conta está bem forte, Mixer 19, né, continua pegando os personagens, é, é, mas com relação ao Jamiel, é, pelo menos pra esse ano, eu acho que ele não aparece mais, talvez aí, é, no começo do ano que vem, tá, de qualquer forma, com a ausência aqui do Dante, é, os nossos olhos ficam ali pras contas mais fortes, né, então ali no caso, é, seria o Virgo Chaka, é, o próprio Janus Park, tá, então tem algumas contas aqui, é, depois da conta do Dante, que são bem fortes, né, que vão competir aqui entre si, é, e no caso, eles seriam ali os francos favoritos, tá, mas pra hoje aqui, é, os nossos palpites, a gente vai só apostar, é, nos vitoriosos, né, não vai apostar aqui no placar, então aqui, Virgo Chaka contra Ivelio Gode, a gente tá indo de Virgo Chaka, é, aqui a Ivelio Gode, é, antiga, a antiga conta do Gu, né, que faleceu alguns meses atrás, tá, Rizocatin contra Antoniades, é, confronto bem parelho, a Isoca é até um pouco mais forte, a Isoca aqui é a antiga conta da Tauren, tá, mas o Antoniades é, é aqui do canal, é seguidor do canal, então a nossa aposta aqui, é, vai a favor dele, tá, Kiyoshi contra Janus Park, o Kiyoshi é um ótimo jogador, mas o Janus Park aí, é, mesmo não sendo um jogador tão, tão bom assim, né, é, nós até vencemos ele no rush do Jamiel, lá na conta do Kisaba, né, mas o Janus é bem mais forte, conta Mixer 16, quase Mixer 17, então eu acho que hoje aqui, é, pelo menos por enquanto, ele é franco favorito, tá, mais pra baixo aqui, Nero contra Muten, é, a conta do Muten, pessoal, é a antiga conta do Pepito, né, é, um dos sócios ali, o Pepito em si, é, ele também veio a falecer no mês passado, o mês atrasado, né, então aqui, é, a conta mudou de nome, acho que tá com outro sócio, mas é uma conta bem forte, uma conta bem tradicional, a Nero também é bem competitivo, né, mas aqui, eu tô indo de Muten, tá, antiga Pepito, mais pra baixo aqui, Eco contra Goku do Mal, é, aqui, pessoal, é a conta da Vermalf, tá, conta bem tradicional, bem forte, Mixer 15, se eu não me engano, então por esse motivo, a gente vai aqui no Evil Goku, certo, mais pra baixo, uma boa partida de ETSEC contra Edu, a gente tá indo de ETSEC, tá, Marco contra Gato Félix, aqui tá bem aberto, né, não conheço muito ali, é, a força das duas contas, mas aqui eu fui pelo Marco, é, o Marco é um cara que se classifica com um pouco mais, é, de tradição, tá, classifica ali mais vezes, Carlos contra The Blink, a The Blink é a antiga conta do Cairn Sebero, é, joguei contra ela, e é uma conta muito forte, tá, o Carlos aqui, acho que é Mixer 9, eu acho que não chegou ainda no Mixer 10, tá, lá do outro lado, God Slayer, né, o ETSEC Jr. contra o Seba, aqui a gente vai de God Slayer, é uma conta bem forte, acho que é quase Mixer 12, Joca contra Jiraiya, talvez a partida mais equilibrada, é, dessa primeira rodada, tá, aqui pode ir pra qualquer um dos dois lados, mas aqui eu fui de Joca, é uma conta um pouquinho mais forte, certo, Dark Mauro contra Bazeque, aqui a gente foi de Bazeque, é uma conta que costuma chegar longe, é, com mais frequência, tá, Black Mamba contra Soros, também um confronto bem parelho, contas bem parecidas, tá, vencemos o Black Mamba no Rush do Jamel, né, ali é uma conta Mixer 11, é, a Soros aqui não conheço muito bem, então por esse motivo fui no Black Mamba, tá, aqui Nova Corp contra TMX, TMX é aqui da Live, seguidor do canal, então a gente vai dar uma força aí, é, uma torcida extra, né, pro TMX, tá, Meish contra Decide, o Decide é o cara que ganhou do Fakir, lá no Rush do Mundial, né, é um cara que joga diferente, joga de Pablon, é, tem uma conta bem forte também, então aqui eu fui de Decide, tá, Kidei contra Snow, confronto difícil, né, mas o Kidei aí, joga sempre muito bem, é, quando diz respeito ao Jamel, tá, e aqui por último, Robertão, né, o BNB Tanatos, aqui do meu servidor, né, seguidor do canal aqui, parceiro demais, vai enfrentar aqui a Magode, lá do A8, a Magode é mais forte, porém, aqui minha torcida vai a favor do Roberto aí, quem deve pilotar essa conta hoje, deve ser o Narutinho, tá, então meus palpites pra hoje, só vitoriosos, Virgo Shaka, Antoniades, Janus Park, Mutenshiak, Evil Goku, Etesec, Marco, The Blink, e lá do outro lado, a gente foi de Godslayer, Dr. Joca, Bazek, Black Mamba, Dark TMX, Decide 22, Kidei e BNB Tanatos, tá, pessoal, que vença o melhor, tem tudo pra ser um Jamel bem competitivo, tá, não tem franco favorito, a gente já percebeu aí, nas últimas edições, que tá bem aberto, mês passado, o Sub-Zero, que nem se classificou, né, foi o campeão e não apareceu aqui esse mês, tá, então tem algumas contas aí que nem são tão fortes assim, chegando bem longe, né, competindo super bem, e as contas mais fortes não estão se garantindo muito na força, não, então vai da estratégia, vai ali das suas formações, da sua gameplay, então com certeza aí hoje em dia a força não é mais ali o principal foco, não é mais o principal ponto de critério de desempate ali, quando a gente fala a respeito aí do Jamel, né, então boa sorte pra todos e que vença o melhor, tá, pessoal, é mais ou menos isso, né, mais tarde eu trago pra vocês o guia visual do Kamo Sapuri, tá, e amanhã a gente volta aqui com as notas de atualização completas e tomara que realmente venha pra gente aí a máquina gacha de flor, tá, pessoal, deixa o likezão, boa semana pra vocês, comparece na live, vem assistir com a gente aí o Jamel completo, 4 horas da tarde, Europa, 10 horas da noite, América, é isso, né, um abraço pra vocês, tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.